Olá, trocedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de Voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E a preocupação estava tanto com as contratações que a saída do Navarro quase que não deu certo nesses dias, pois o jogador que estava pronto para ir rumo aos Estados Unidos teve um problema enorme com o visto dele para poder entrar no país e por pouco não foi desfeito o acordo por ele com os gringos e ainda bem que tudo deu certo porque apesar de não termos tido nenhuma novidade aqui e ainda ver o Navarro continuando no elenco era para acabar com a paciência de qualquer torcedor. E chegamos ao ponto onde temos de agradecer por certas saídas que estão acontecendo agora, pois infelizmente há certos jogadores que a torcida olha e já sabe o futuro de longe e que isso dessa vez sirva de lição para a diretoria, pois há muitos de nós ainda que não se conformam de tê-lo trazido de uma série B direto para a Libertadores. E alguns ainda creem que se tivéssemos gasto de forma mais assertiva, o título certamente poderia ter vindo para cá com enorme certeza, inclusive o do Mundial passado, hein? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho